MR Estúdio Gravações, produzindo o A Rocha da Baixada Não vou virar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver na cama Não adianta nem evitar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave corda E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem evitar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave corda E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para, coesinha e volta MR Estúdio Gravações, meu parceiro Lário Júnior Não vou virar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver na cama Não adianta nem evitar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave corda E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem evitar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave corda E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para, coesinha e volta MR Estúdio Gravações Produzindo o Arrocha da Baixada Tô ligando pra dizer, que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto, um papo mal resolvido Cada minuto que passa, parece que está perdido A razão tá me matando, e o tuto no meu ouvido Só pra me fazer pirraça, desligou o telefone Mas meu coração na lista, não procura outro nome Solidão jogando contra, e o desejo me consome Eu assumo a minha culpa, vou continuar ligando Deu ocupado de novo Eu tô cansado de existir Eu tô na boca do lobo Não tem pra onde fugir Deu ocupado de novo Será que não quer me atender Mas eu insisto, eu sou primoso Eu ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer, que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto, um papo mal resolvido Cada minuto que passa, parece que está perdido A razão tá me matando, e o tuto no meu ouvido Só pra me fazer pirraça, desligou o telefone Mas meu coração na lista, não procura outro nome Solidão jogando contra, e o desejo me consome Eu assumo a minha culpa, vou continuar ligando Deu ocupado de novo Eu tô cansado de existir Eu tô na boca do lobo Não tem pra onde fugir Deu ocupado de novo Será que não quer me atender Mas eu insisto, eu sou primoso Eu ligo até o amanhecer Mas eu insisto, eu sou primoso MR Estúdio Gravações Produzindo o A Rocha da Baixada E de ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá Esse dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Vem contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Eu somente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E de ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá Esse dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Vem contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Eu somente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo O meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo O meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Me desculpe, vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de garoto Me perdoe o traje de garoto Me perdoe o traje de maluquinho De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Deus pintou e jogou fora o princípio Me desculpe, vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mal Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Deus pintou e jogou fora o princípio MR Estúdio Gravações Produzindo o A Bolsa da Baixada E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros ainda não vai dar Nem a metade do que sinto aqui Tenta somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Alô Mário Júnior E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros ainda não vai dar Nem a metade do que sinto aqui Tenta somar E se for pouco resultado E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você E aí? Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver E aí? E aí? Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acendeu Desconfiei do que era verdade Nosso namoro era perfeito Peguei o carro, rodei a cidade Até tentou me esconder Não teve jeito Te vir àquele espaço Um homem é te beijar Você toda apaixonada Não quis acreditar Que meus sonhos acabaram Naquela calçada Oh, segurança Me faça esse favor Vai na mesa doze E entregue esse recado Diga a ela quem eu sou Oh, segurança Segurança Me faça esse favor Sou ex-namorado Um cara apaixonado Um cara apaixonado Que um dia ela amou Oh, segurança Me faça esse favor Vai na mesa doze E entregue esse recado Diga a ela quem eu sou Oh, segurança Me faça esse favor Eu fui um cara errado Sou ex-namorado E um dia ela amou MR Estúdio Gravações Desconfiei do que era verdade Nosso namoro Era perfeito Peguei o carro Rodei a cidade Até tentou me esconder Não teve jeito Te vir àquele espaço Um homem é te beijar Você toda apaixonada Não quis acreditar Que meus sonhos acabaram Naquela calçada Oh, segurança Me faça esse favor Vai na mesa doze E entregue esse recado Diga a ela quem eu sou Oh, segurança Me faça esse favor Sou ex-namorado Um cara apaixonado Que um dia ela amou Oh, segurança Segurança Me faça esse favor Vai na mesa doze E entregue esse recado Diga a ela quem eu sou Oh, segurança Me faça esse favor Eu fui um cara errado Sou ex-namorado Que um dia ela amou MR Estúdio Gravações Produzindo o A Rocha da Baixada Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É aí que eu percebo MR Estúdio Gravações, produzindo o Arrocha da Baixada O nosso edredom deve estar com o mendigo Os nossos pratos com uma senhora O garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas nosso amor onde ele está? Aonde sempre esteve? O nosso amor aonde está? Tá no lugar de sempre O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Me traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Me traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar O nosso edredom deve estar com o mendigo Os nossos pratos com uma senhora O garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas nosso amor tá no mesmo lugar O nosso amor onde ele está O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar MR Estúdio Gravações Meu parceiro Mário Júnior Aquele abraço MR Estúdio Gravações Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija, vem Você é corda bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija, vem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar MR Estúdio Gravações Gravando tudo ao vivo Vamos se apaixonar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Sabe o que você tem MR Estúdio Gravações MR Estúdio Gravações Produzindo boa força da baixada Música Ando tão a flor da pele que tudo me faz chorar Seu cheiro em minha roupa, o som da sua voz rouca Dizendo oi amor, abrindo a porta Sou de maldade, a solidão se mudou pra cá Tá morando comigo De lá pra casa eu não quero voltar Não deixe esse bar Quero garço, amigo Tô sofrendo, parceiro Dá mais uma garrafa que eu tô sofrendo, parceiro Se ouvir um porrada porque eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu consumi nesse bar Eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu pago Eu não sou caloteiro Meu problema é falta dela e não de dinheiro Meu parceiro Mário Júnior Aquele abraço Música 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 Amo tão a flor da pele que tudo me faz chorar Seu cheiro em minha roupa O som da sua voz rouca Dizendo oi amor, abrindo a porta Sou de maldade, a solidão se mudou pra cá Tá morando comigo De lá pra casa eu não quero voltar Não deixe esse bar Quero garço, amigo Tô sofrendo, parceiro Dá mais uma garrafa que eu tô sofrendo, parceiro Se eu vir um porrada é porque eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu consumi nesse bar Eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu pago Eu não sou caloteiro Meu problema é falta dela e não de dinheiro Tô sofrendo, parceiro Dá mais uma garrafa que eu tô sofrendo, parceiro Se eu vir um porrada é porque eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu consumi nesse bar Eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu pago Eu não sou caloteiro Meu problema é falta dela e não de dinheiro Eu não sou caloteiro